Pela quinta rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo, as meninas da Gávea, foi até o Ceará enfrentar o Ceará e venceu por 6 a 0, com dois gols da Darlene, dois gols da Crivellari, um da Thaisa e o outro da Soli James. Com esse resultado, o Flamengo vai para terceiro na tabela de classificação, atrás apenas de Ferroviária e Corinthians. Vitória importante aí para as meninas da Gávea, que agora deixa em terceiro lugar. Flamengo 6, Ceará 0. As meninas da Gávea fizeram bonito lá no Ceará. Flamengo 6, Ceará.